Olá amigos de Pirapemas, olá você da Zona Rural, olá você conterrâneo que está morando aí em outras cidades, mas vem votar em Pirapemas. Vamos falar sobre as eleições de 2020, será realizada amanhã, domingo. Venho aqui em especial falar com você que ainda não tem candidato a prefeito, ainda não tem candidato a vereador. O Raí do Povão, para quem não me conhece, meu nome é Raí do Povão, do Pirapemas em Ação, está apoiando aí o candidato a prefeito Fernando Coutrinho, 10, juntamente com a candidata a vereadora, enfermeira Rafaela, com o número 10666. Vamos falar primeiro aí do candidato a prefeito Fernando Coutrinho, que já foi testado e aprovado, tem experiência aí em administração pública, o homem entende realmente, está capacitado e está aprovado aí pelo povo de Pirapemas, está bem aceito, não só aqui em Pirapemas, mas sim na zona rural, juntamente aí com o prefeito doutor Iomar Salvador, que vem aí para continuar esse trabalho, tá? Por isso, não só eu, mas sim como a maioria da população de Pirapemas e da zona rural, está apoiando, está acreditando em Fernando Coutrinho, 10, para ser o próximo prefeito de Pirapemas em 2021. Juntamente com a candidata a vereadora, enfermeira Rafaela, que tem todo um histórico na área da saúde, já foi diretora do hospital municipal, já foi enfermeira na zona rural, tá? E também tem o seu projeto, que é o Pira Inspira Mãos Amigas, que traz aí muitos trabalhos voltados à comunidade carente, como o seu pão voluntário, enfim, e também tem projetos para a nossa querida cidade, tem aí a Casa da Mulher, e entre outros projetos que ela vem aí mostrando e divulgando aí para todos, aqui da cidade de Pirapemas, da zona rural, em suas visitas, tá? E é assim, eu estou apoiando a enfermeira Rafaela, a candidata a vereadora, juntamente com o candidato a prefeito Fernando Coutrinho, e você que não tem, e você que não tem ainda candidato a prefeita a vereador, peço aí que vote para prefeito 10 Fernando Coutrinho, e para a vereadora, enfermeira Rafaela, com o número 10666. Uma excelente votação a todos, só lembrando que não esqueça da sua caneta, do seu documento com foto, do seu título e do principal, a sua máscara. Caso o eleitor não leve a sua máscara, não entrará na sessão, tá bom? E para evitar constrangimento, ao sair de sua residência, leve a sua máscara, que é o uso obrigatório na sessão, se não levar, não vai entrar na sessão, tá bom? Juntamente com os seus documentos, o documento com foto, o seu título e a sua caneta, tá bom? Quero mais uma vez pedir aí a você que ainda não tem candidato a vereador, aí nem candidato a prefeito, para o primeiro voto vai ser para vereador 10666, enfermeira Rafaela e para prefeito 10, Fernando Coutrinho, para o trabalho continuar, tá bom? Um forte abraço a todos, fico por aqui e até a próxima oportunidade.